Tchê, 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 saudade, vai te morro, bacana Lararauê, lararauê, lararauê Lararauê, lararauê, lararauê Conheci uma mulher que me deixou alucinar Conquistou meu coração, me deixou apaixonar Hoje sou escravo dela, faço tudo que ela quer Sou capaz de qualquer coisa, pelo amor dessa mulher Mulher dos cabelos cumpridos, olha bem que atrevido Que tem a pele morena, quando te vejo eu sinto uma revilha Seus labios deixam macios, quando não vai me render Lararauê, lararauê, lararauê Lararauê, lararauê, lararauê Eu que sou homem casal, minha esposa é fiel Mas fiquei enfeitiçado pelos seus labios de mel Caí dentro do seu lanço, fiquei peso, virei réu Passo da minha mulher, mas sua outra me leva ao céu Mulher dos cabelos cumpridos, olha amiga e atrevido Que tem a pele morena, quando te vejo eu sinto uma revilha Seus labios doce e macios, quando não vai me render Lararauê, lararauê, lararauê Lararauê, lararauê, lararauê Olha aquela vardeja, que a gente se conheceu Sentada na arquibancada, seu olhar cruzou com o meu Perde um olhar na pista, não ganhei minha ação Ela quem ganhou o prêmio, pois derrou meu coração Mulher dos cabelos cumpridos, olha amiga e atrevido Que tem a pele morena, quando te vejo eu sinto uma revilha Seus labios doce e macios, quando não vai me render Lararauê, lararauê, lararauê Lararauê, lararauê, lararauê Foi naquela vagueja, que a gente se conheceu Sentada na arquibancada, seu olhar cruzou com o meu Perde um olhar na pista, não ganhei minha ação Ela quem ganhou o prêmio, pois derrou meu coração Mulher dos cabelos cumpridos, olha amiga e atrevido Que tem a pele morena, quando te vejo eu sinto uma revilha Seus labios doce e macios, quando não vai me render Mulher dos cabelos cumpridos, olha amiga e atrevido Que tem a pele morena, quando te vejo eu sinto uma revilha Seus labios doce e macios, quando não vai me render Lararauê, lararauê, lararauê Lararauê, lararauê, lararauê Mulher dos cabelos cumpridos, olha amiga e atrevido Alôê, lararauê, lararauê, lararauê Mulher dos cabelos cumpridos, olha amiga e atrevido Ô mulher, tu és tão linda e tão pura e educada E eu já sei que você é rainha das vaquejas Só pensei em você mulher, se você não me quiser Acabo levando o fim Do melhor as meu viver, eu nasci para você Não sei se nasceu pra mim Desde que eu te avistei, eu fiquei apaixonado Sei que você é casada, disso eu não sou culpado Quantas vezes já chorei, já bebi, me embriaguei Já caí pelas calçadas Mas agora eu tô feliz E os olhos dela me diz Que eu também tô apaixonado Nós somos dois namorados Que marcou meu coração Você se casou com outro Pra me matar de paixão Você pra me dar castigo Falava pros meus amigos Que meu amor lhe faz bem Foi só pra me apaixonar Pois aqui no seu lugar Só você e mais ninguém Quando te vejo passando Me apaixono Eu vou beber Cai o dia e vem a noite Aumentar Mas meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando e me beijando Aí começo a chorar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chão Vai servir no seu lugar Não me deixa abandonado Que eu também não te abandono Sem ter você do meu lado Vou dormir Não tenho som Preciso do teu carinho Não dá pra viver sozinho Venha pra nossa morada Chega de viver bebendo Por você eu vivo sofrendo Sem você eu não sou não Chega de viver bebendo Por você eu vivo sofrendo Sem você eu não sou não Aô! Aô! Aquele de luxo É o velho segundo Tchê tchê tchê! Aô! 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 Amigo, tô vivendo no sufô, já estou ficando louco Outra vez briguei com ela Amigo, vou abrir meu coração, quero a sua opinião, eu tô sofrendo por ela Meu amigo, eu também tô indo mal, o que passa afinal, eu também estou passando Amigo, que adianta dar conselho, se quando eu olho no espelho, meus olhos estão chorando Meu amigo, sente aqui na minha mesa, vamos brindar com cerveja e afogar a solidão Eu sei que a bebida não é remédio, mas ameniza o tédio que causou essa paixão Do outro dia eu amanheço de reça, chuto o pau da barraca e não quero mais saber dela Meu amigo, você pode ter certeza, é a última cerveja que eu bebo por causa dela Meu amigo, eu também tô indo mal, o que passa afinal, eu também estou passando Amigo, que adianta dar conselho, se quando eu olho no espelho, meus olhos estão chorando Meu amigo, que adianta dar conselho, se quando eu olho no espelho, meus olhos estão chorando Meu amigo, sente aqui na minha mesa, vamos brindar com cerveja e afogar a solidão Eu sei que a bebida não é remédio, mas ameniza o tédio que causou essa paixão Do outro dia eu amanheço de reça, chuto o pau da barraca e não quero mais saber dela Meu amigo, você pode ter certeza, é a última cerveja que eu bebo por causa dela O Wesley Iggy está de volta novamente Para a alegria do Nordeste brasileiro O prazo seu sucesso atual separou-se por um ano O povo deu desengano e deu desengano e deu desgosto em raqueio Foi desespero e para alegria do povo Agora acorda de novo, na volta dos dois raqueiros Foi desespero e para alegria do povo Agora acorda de novo, na volta dos dois raqueiros Em uma banda Igor tentou se firmar O Wesley solo um disco também gravou Igor cantou com Paulinha e Gabi em seu encanto E o sucesso não foi tanto e o borrão não aprovou E a dupla voltou e o sucesso é garantido É assim que vem ouvir e o borrão já consagrou E a dupla voltou e o sucesso é garantido É assim que vem ouvir e o borrão já consagrou Se consagrou o Wesley em capim grosso Não adianta essa dupla separar O povo está feliz com essa dupla rojada No apoio inatuado, meu peito celebra e dá E pra cantar só presta o Wesley em capim grosso E se repetiu essa cena e nós voltamos pra ficar E pra cantar só presta o Wesley em capim grosso E se repetiu essa cena e nós voltamos pra ficar Para voltar a dupla se combinou Para seguir essa nossa profissão Foi a pedido do povo que a dupla está de volta E as nossas vozes se soltam e alguém chora de emoção Dá atenção e grita de felicidade Chora matando a saudade que eu tinha no coração Dá atenção e grita de felicidade Chora matando a saudade que eu tinha no coração Vai ser rojão, ramo, puta pra quebrar Peço desculpa quem não aguentar a pressão Nós temos mães fiéis que nos trata com amor Nos abraça com o calor e nos dá muita atenção E na canção pedimos para o que vai Faça como a dupla faz pra conquistar o bovão Nessa canção pedimos para o que vai Nessa canção pedimos para o que vai Faça como a dupla faz pra conquistar o bovão Oposição, Wesley é responsável Primeira voz e gol faz o povo ouvir Peça quem for doadeiro que não fique magoado Os mensageiros do gato agora vai competir Vamos aí para açoitar a boiada E segurar a doada para não deixar cair Vamos aí para açoitar a doada E segurar a doada para não deixar cair Aí parceiro, o povo pediu E nós tá de volta parceiro Agora vamos a açoitar a boiada E segurar o tchê 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 Minha vida é um romance de tristeza e de ilusão Parece que o destino foi quem me fez traição A esperança é perdida quando eu contar minha vida Olha em qualquer coração Já amei, já fui amar, já vivi bem satisfeito Já gostei da minha infância Já gostei da minha infância Já tirei grandes provei Desfrutei da mocidade Nunca pensei que a saudade Doce morar em meu pé E essa é para o meu mano, Erivan Uma noite de Santo Antônio Fui dançar em um salão Encontrei com uma garota De uma linda afeição Me convidei pra dançar Sentindo o amor entrar Dentro do meu coração Eu perguntei a garota Se ela era comprometida Ela então me respondeu Porque também me fui querida Concevei essa amizade Que vem trazendo saudade Pro resto da minha vida Após um ano e seis meses Dessa amizade da gente Mas o destino não quis Que o nosso amor fosse a frente Veio a morte tromedinha Carregou minha querida Que eu amava loucamente Um dia eu fui avisado Que a garota adoeceu Fui urgente a causa dela Saber o que aconteceu Nesta hora de aflição Tava com lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me disse desenganada Para mim não tem mais força Vou morar no cemitério Vou viver na sepultura Se despediu de seus pais Dando adeus pra nunca mais Nesta hora de amargo Comigo eu guardei o lenço Que recebi da mão dela Oxo da cor da saudade Portada em letras maré Erdi toda esperança Hoje só resta lembrança Do amor que eu tinha Era um E, um A e um B As letras do nome C Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando de nada eu chorava Aí meu pranto enxugava Com lenço que ela me deu Quando de nada eu chorava Aí meu pranto enxugava Com lenço que ela me deu Tô ligando pra vocês E o orelhão aqui da rua Pra pedir para o senhor Quer me tire da rua Você sem muito valor Wesley Igo por favor Conto com a ajuda sua Foi no centro de São Paulo Me perdi do meu irmão Eu só tenho nove anos Quero encontrar minha mãe Ele tudo que eu tinha Sou catador de latinha Ferro, velho e papelão Quando eu ando pelas ruas Os carros me jogam lama Bate em minha carrocinha Todo mundo só reclama Ninguém quer ser meu amigo Vivo correndo perigo Sinto que ninguém me ama Minha vida é desse jeito Não escondo de ninguém A tristeza no meu peito Machuca e fere também Meus olhos choram como a água Durmo no banco da praça Enquanto o guarda não vem Tenho fé Tenho fé na mãe de Deus Toda noite eu peço a ela Pra mudar o meu destino Me dê uma vida bela Pra me voltar a sorrir Me leve embora daqui Em nome do filho dela Venha logo me buscar Me faça esse favor Sou garoto de rua Sei que não tenho valor Se vocês me ajudar Eu prometo estudar E um dia ser doutor Se vocês me ajudar Eu prometo estudar E um dia ser doutor Aô, paixão! É com muito prazer Que eu quero comer daqui Amigo, tô vivendo no sufoco Já estou ficando louco Outra vez briguei com ela Amigo, vou abrir meu coração Quero a sua opinião Estou sofrendo por ela Meu amigo, eu também tô indo mal O que passa afinal Eu também estou passando O que adianta eu dar conselho Se quando eu olho no espelho Teus olhos estão chorando Meu amigo, sente aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja e afogar a solidão Eu sei que a bebida não é remédio Mas a bebida é o pêndio que causou essa paixão Do outro dia eu amanheço de rezar Chuto o pau na barraca Eu não quero mais saber dela Wesley, você pode ter certeza É a última cerveja que eu vivo por causa dela Alô vaqueiro, quero agradecer aqui pelo convite A grande dupla Wesley e Igor Deixa com voz, parceiro Meu amigo, eu também tô indo mal O que passa afinal Eu também estou passando Amigo, o que adianta eu dar conselho Se quando eu olho no espelho Teus olhos estão chorando Vai lá, vai, vai Meu amigo, sente aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja e afogar a solidão Eu sei que a bebida não é remédio Mas ameniza o pêndio que causou essa paixão Do outro dia eu amanheço de ressaca Chuto o pau na barraca E não quero mais saber dela Meu amigo, você pode ter certeza É a última cerveja que eu vivo por causa dela Alô vaqueiro, bota um pro zaqueiro aí Que boca aqui não merece beijo Cachaça, neira, raqueiro O ex-veigo, a zoeira da raqueixa Senhor do tche-tche-tche Lua de praça eu vim trazer o meu amor E foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que a guerra saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou E lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto o barulho no portão Penso que a minha paixão saiu e não vejo ela E quando escuto o barulho no portão Penso que a minha paixão saiu e não vejo ela E quando vejo minha viola no canto E lembro dela que eu não sei por meu prato Nós dois cantava, olhando a lua de prata Sinto muito sua palma, meu amor, te amo tanto Nós dois cantava, olhando a lua de prata Sinto muito sua palma, meu amor, te amo tanto Pela janela, lua, clareia, laranda Pergunto a ela onde o meu coração anda Lua de prata que clareia a escuridão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia a escuridão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda E o seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites rodai tá sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e entender meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e entender meu desespero Música Música Livre a primeira vez fiquei emocionado Me encandeei em seus olhos por eles fui dominado Quando a gente se beijou Quando a gente se beijou meu corpo se arrepiou E o coração confirmou vou ficar apaixonado Por ela Por ela fiquei emocionado Por ela fiquei emocionado e ela ficou também Chegou a me esclarecer Eu lhe amo mais que ninguém Começou nossa novela Fiquei logo ao lado dela Então declarei a ela É você que eu quero bem Nunca gostei de alguém como eu gosto de você Não posso ficar ausente Não posso ficar ausente um instante sem te ver Música Seus dentes da cor de giz me fazem muito feliz Você parece a crise mais bonita da TV Uma hora sem você é um ano de saudade Se vou dormir Se vou dormir falta o sono Vou comer falta a vontade Quando você se ausenta A saudade me atormenta É você quem alimenta A minha felicidade Essa é a pura verdade Minha verdadeira flor Eu passo noites pensando Em seu corpo sedutor A sua beleza é tanta O seu olhar me encanta E a voz que sai da garganta Só lhe chama meu amor Seu sorriso encantador Eliminou meu fracasso Me alegro quando lhe vejo Me animo quando lhe abraço Você é minha querida Minha joia preferida Passo sem tudo na vida Mas sem você eu não passo Você sacude o laço Laçou o meu coração O passarinho do amor Caiu em meu alçafão Juntou-se a água com a sede O armado com a rede Combatindo minha parede Deus fez a nossa união A grande admiração Que eu lhe tenho É sem fim Você representa as flores Que perfumam meu jardim A mais linda do buquê Eu só lhe escolhi porque Se eu nasci para você Você nasceu para mim A mais linda do buquê Eu só lhe escolhi porque Se eu nasci para você Você nasceu para mim Foi saudade Foi saudade Você é Wesley Que banda parceiro Segura o tche 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 Tá na hora De turma um Não tá ligado, véi Ué Do raqueira apaixonado Hoje tô desesperado Meu amor me abandonou Do sofrendo eu já chorei Até agora eu não sei Por que ela me deixou Mulher se tu não voltar A solidão vai me matar E foi você quem me matou Quando você foi embora Mulher desde aquela hora Eu tô à beira da loucura Minha vida era tão doce De repente acabou Se hoje só resta amargura Vejo mal me consumindo Quem sente o que eu tô sentindo Nem mesmo a cachaça cura Se o braço está de gato Todo fica embriagado Comendo com meus amigos Mulher sem coração Mulher sem coração Eu não sei por que razão Você fez isso comigo Pra aumentar meu remorso Deixa de beber Não posso ir te esquecer Não consigo Cai a tarde O sol esconde Quero te ver Mais aonde Não sei como Não sei como te encontrar Tem a ânsia em mim Consome Troco seu nome por nome Tem tudo que vou chamar Sinto erro Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chamo Vai servir em seu lugar Tem mulher dos sonhos Tem mulher dos sonhos meus Cheio de amor E sou eu Pronto pra te receber Quando resolver voltar Solidão vai acabar Eu vou parar de sofrer Tenha certeza meu bem Que eu nunca amei ninguém Como eu amo você Tenha certeza meu bem Que eu nunca amei ninguém Como eu amo você Com sacrifício Eu criei meus sete filhos Do meu sangue Era um ser E o peguei com quase um mês Fui viajante Fui roceiro Fui andando E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças Sete bocas Inocente Muito pobre Mas contente Não deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham que estudar E o sofrimento Oh meu Deus Valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Foram crescendo Foi ficando mais difícil E as custas de uma enxada Conseguiram ser doutor Hoje estou velho Meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos não mexem mais Luz do bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Passou o tempo e eu fiquei muito doente Hoje vivo no azim E só um filho vai me ver E esse meu filho Coitadinho Muito honesto Vive apenas do trabalho Que arrumou Para viver Mas Deus é grande Vai ouvir As minhas preces Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que eu não vejo Os outros filhos Sei que eles estão bem Não precisam mais o pai Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz Vem do meu lado Pai eu vim Pra lhe buscar Arrume as malas Vem comigo Pois venci Comprei casa E tenho esposa E o seu neto Vai chegar De alegria Eu chorei Olhei pro céu Obrigado meu senhor A recompensa Já chegou Que Deus proteja Os meus seis filhos Queridos Mas foi meu Filhado antigo Que é esse Velho Amparo E essa vai Pra todo município De Monte Santo Especialmente Pra Rádio Picoara SAFM Simbora Quem ama Mulher casada É sofredor E suspeito Eu digo Eu digo Porque tem uma Que está morando Em meu peito E me apaixonei Por ela Já tentei Esquecer ela E agora Não tem mais jeito Eu sou amarrado nela E ela também é assim Os olhos dela Me dizem Que ela gosta De mim Eu amo Aquela mulher Se seu marido Souber Pode até Ser o meu fim O nosso amor Cresceu muito Já está Enraizado Não posso Abrir a boca Nem posso Ficar calado Qualquer dia Eu vou beber Abrir a boca E dizer Eu estou Apaixonada O seu jeito De menina Trajo Dentose Sem sal Bem vestida É minha dama E sem roupa É minha gata O seu olhar Me exenta Seu cheiro Me alimenta E a tua ausência Me marra Não admito Conselho Venha De onde vier Dizendo Que ela é casada E que eu procuro Outra mulher Eu amo Ela somente Só o coração Da gente Quem sabe O que a gente quer Eu farei tudo Na vida Pro nosso amor Não ter fim Enfrenta até Uma guerra Se tiver De ser assim De tudo Eu serei capaz Só não me acostumo mais Com ela Longe de mim Admiro Do seu marido Homem de cabeça Fria Em noites Que eu passo Hoje Tem dias Que eu passo De ir Com ela Na minha asa Depois Eu levá-la em casa E ele Nem desconfia O cabra Bom da festa Ah, se eu fosse casado Com a mulher Com a mulher daquela Eu contratava a mim mesmo Pra me ver Cuidando dela Chamava-se meu tesão Só eu lhe passava a mão Nem mosca sentava nela Mas como ela é casada Eu quero tê-la e não posso Ah, se ela envia o ar Se eu largasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nós Em dias que eu tenho vontade De dizer o nome dela Declarar publicamente Cheando e mordendo ela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é a que é Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é a que é Vocês estão vendo aquela mulher Que é da blusa amarela E a saia de outra cor Vendo ela desprezada Lembrasse que foi amada Já foi meu primeiro amor Já foi meu primeiro amor Já foi meu primeiro amor No tempo que eu lhe amava Sorridente ela andava E eu lhe enchia de amor Por causa de conversinha De fofoca, de amiguinha Esta mulher me deixou Esta mulher me deixou Esta mulher me deixou Esta mulher me deixou Não acreditou Não acreditou em mim Tanto que eu lhe dei carinho Pra ela foi tudo em vão Nosso amor era tão louco Mas por conversa dos outros Ela me fez esta traição 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 Ficando com quem quiser Ficando com quem quiser Pra ficar com quem quiser Ficando com quem quiser Não podia ver aquela mulher Da blusa amarela me fizesse essa traição Mas o destino é cruel, ela deixou de ser fiel É viver de mão em mão Foi viver de mão em mão Vivendo de mão em mão Minha família tentava pra ver se eu me conformava Um desgosto que passei Foi três anos de terror, acreditando no amor E ter passado que eu passei E ter passado que eu passei E ter passado que eu passei Não podia ver aquela mulher da blusa amarela Eu pensava em me matar Meu desgosto era demais Comprei logo minha passagem E saí daquele lugar Eu saí daquele lugar E saí daquele lugar Mas a lei de Deus não paga O que se faz aqui se paga Esta mulher me pagou Hoje vive sem ninguém Nem casa pra morar tem E nem quem lhe dê amor Mas e nem quem lhe dê amor E nem quem lhe dê amor Doente em cima da cama Chorando meu nome chama Mas a vida continuou Deixou de ser mulher casada Para ser mulher amada Dos malandreco da rua Ai, dos malandreco da rua Dos malandreco da rua Eu tenho peinado aquela mulher da blusa amarela E a saia de outra cor A doença lhe venceu Seu corpo enfraqueceu Correu sem ter um amor Correu sem ter um amor E deixou livre o seu cantor Correu sem ter um amor Correu sem ter um amor Correu sem ter um amor Porque eu gostei De uma donzela Se existe mulher bonita Ela era uma dela Onde essa mulher passava Os cabras se arrepiavam Só de olhar o corpo dela Fize tudo o que podia Pra chamar sua atenção Pensei nela muitas noites Com o amor no coração Um dia ela passou O nosso olhar se cruzou E eu caí na perdição Não demorou muito tempo E eu já gostava dela Ela gostava de mim Coisa bem feita era aquela Como eu não tinha nada Para dar pra minha amada Dei minha vida pra ela Fui feliz Fui feliz Mas há algum tempo Era tudo o que eu queria Não precisava de nada Pois tudo ela fazia E quando a gente se amava Meu corpo inteiro suava E o corpo dela tremei E era um dia difícil Ela não se acostumou Por mais que eu me exalçasse Pra salvar o nosso amor Parecia tudo em vão Só restou a solidão Quando ela me deixou Aí lhe abracei chorando Pedi pra ela ficar Falei do que a gente tinha Que aquilo iria mudar Mesmo assim ela se foi E só restou de nós dois A saudade pra guardar Passei o tempo perdido Sem comer e sem dormir Eu não tinha nessa vida Mais motivo pra sorrir Só conseguia chorar Quase querer me matar Pelo amor que eu perdi Pra curar o meu desgosto Tomei uma decisão Jamais pra mulher alguma Vou abrir meu coração Quero esquecer esse papo Com mulher ser rejaigado Nas corridas de morão Quero esquecer esse papo Com mulher ser rejaigado Nas corridas de morão Meus amigos eu agora estou voltando Me acompanhando Me acompanhando o estouro da boiá Trago comigo a paz e a felicidade Muito amor, muita amizade Fé em Deus e pé na estrada Trago comigo a paz e a felicidade Muito amor, muita amizade Fé em Deus e pé na estrada O nosso destino é quente por natureza E com certeza E com certeza nos festivais de morão Você quer ver Você quer ver o povo alegre e contente Nas vagueradas da gente Nas festas de São João Essa menina mudou a minha cabeça Essa menina balançou meu coração Chora a sanfona que o forrou sem o domingo A cultura nordestina é poxa de baian Chora a sanfona que o forrou sem o domingo A cultura nordestina é poxa de baian Eu sei que ela agora já pertence a outro E pelo amor não mora em seu coração Mas vou tentando esquecer aquela ingrata Nas cavalgadas e nas festas de piano Mas vou tentando esquecer aquela ingrata Nas cavalgadas e nas festas de piano E essa é uma homenagem de Wesley Igo para o cantor Caravé Simbora! Foi lá na chã preta que tudo começou Onde ele cantou a primeira atuada Com a voz afinada, com prosa apopeia Hoje, cara véia, tua história é contar Meu senhor, muito obrigado pelo dom que tu me deu Eu fazer essa atuada com homenagem ao amigo meu Com o coração de luto, lança agora um tributo A um vaqueiro que morreu E a lagoas pra Brasília o seu nome consagrou Correndo nas aqueijadas ou nos palcos fazendo show Pelo amor proibido, Caravéia nos deixou Jesus Cristo lhe mandou um cavalo branco selado Um perdeiro em chapéu e bando Pra ele soube multado E ser vaqueiro no céu O mundo imortalizado Em 27 de março Na chã preta ele chegou Dormiu na casa do pai Pois a noite fazia show Presenteando seu pai Com um carro que comprou Logo a boquinha da noite Na capital Maceió É trouxe ao lado do filho Pra ele não andar só Quem sabia que a morte Já andava ao seu redor Foi em sua residência Uma pistola pegou Depois num apartamento Pra rever aquele amor Se despediu de seu pai Dando adeus pra nunca mais Depois disso se adiou Nos jornais anunciaram Morreu um cogo de ouro Do Brasil índice seu Muita gente caiu no choro E a chã preta perdia Pedacinho do seu tesouro E a chã preta perdia É dar-se um doce tesouro É preciso muita sorte Pra se casar hoje em dia Escolher a mulher certa Para sua companhia Formando um belo casal E casamento é igual Acerta na loteria E se durma em que casar Com a mulher ciumenta Toda cheia de direito Arengueira e barulhenta Mulher cheia de novela E a pior é aquela Fofogueira e ciúme Tem delas que é tão ruim Que dá raiva até pensar Pra onde o marido vai Ela quer acompanhar Só vive grudada nele Diz que não se afasta dele Pra ele não demorar Ela compra um celular A viver telefonando Quando Deus é ocupado Ela fica imaginando Por que é que não atende A gota não compreende Diz ele tá namorando Quando ele vai chegando Dizendo o que aconteceu Liguei no seu telefone Você não me atendeu Estava com o outro ao seu lado Responda aí desgraçado Hoje a minha amor recebeu Triste do homem casado Com a mulher ciumenta Mulher obsessionada Nem o satanás aguenta Tem delas que faz moído A briga com o marido Qualquer negócio ela inventa Quando o telefone toca Ela fica observando Quando o seu marido atende Ela começa a brigar E forma logo intriga Diz quem era a rapariga Que tal a tela afonando E essa é a pura verdade Que eu falei nesse momento Dentro da realidade Essas coisas eu não aguento Nem que eu ganhe muito dinheiro Prefiro morrer solteiro Do que um mau casamento Pois nem que eu ganhe muito dinheiro Prefiro morrer solteiro Do que um mau casamento Papai, me diga como vai nossa fazenda Aquela casa que eu fui Aquela casa que eu fui nascido e criado Foi lá papai que aprendi ser bom raqueiro Correndo o campo e a boiaro chamando gado Foi lá papai que aprendi ser bom raqueiro Correndo o campo e a boiaro chamando gado Papai, me diga como vai nossa fazenda Papai, me diga como vai mamãe querida O meu irmão, meus colegas, camarada O meu cavalo, meu velho, carro de boi E o curral, onde eu prendi a boi O meu cavalo, meu velho, carro de boi E o curral, onde eu prendi a boiar Corda de couro, sela, freio e cordadeira Eu de mão, minhas parteiras, freio de trança e peiturão Meu guarda-peito, meu cachorro, perdigueiro E esperando na porteira do curral Meu guarda-peito, meu cachorro, perdigueiro Me esperando na porteira do curral Papai, eu lembro das noites em Luarada Das laquejadas onde você me levava Foi com você que aprendi ser cancioneiro Ouvindo as lindas canções que você cantava Foi com você que aprendi ser cancioneiro Ouvindo as lindas canções que você cantava Hoje distante do meu pedacinho de chão Meu coração me pedindo pra voltar Pra minha gente que está me esperando Na cidade de poder me abraçar Pra meu capigrosso que está me esperando E o meu povo me pedindo pra voltar Aô, vaqueira machunara Aqui vão abraços pra ele ser região Vai especialmente pra neto som, texto pesado Aquele abraço de Wesley Lima As peras da vaquejada Oh mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Oh abraço, me esquenta Seu cheiro me alimenta Oh mulher querida amada Você é minha paixão A deusa dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer E o que eu sinto por você Vem a mão do tempo a paz Quando você me abraça Sorrindo diz em voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Tenta olhar seu corpo inteiro É enfeite lindo demais Oh pais, a paixão descer E mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra os seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Ou contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço Mas pra te ter em mil traços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és o encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda senha Foi Deus e a natureza Que te deu essa beleza Tão branquinha e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com o bem Vou bater apaixonado Quero estar sempre ao seu lado E amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gã Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão E vamos ter feliz pra sempre Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão E vamos ter feliz pra sempre Música Moça, eu não quero ir embora E certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não reto o pé do meu sertão Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um laurador Música Sou amigo das estrelas Assalo com a natureza Até é meu primeiro amor Música Dele eu vou cantar milho Dele eu vou criar meus sinhos Minha sede como sou Ninguém pode mudar o caipira Música Música Ninguém pode mudar o caipira Música Porque eu sinto por você Porque com caipira na cidade Você é tão sem de saudade E eu gosto de ir e me ver Música Eu choro noito de ano E ouvindo o som dessa viola Ai eu bebo demais Música 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 Dele eu vou cantar milho Dele eu vou criar meus sinhos Minha sede como sou Ninguém pode mudar o caipira Música Porque eu sinto por você Porque com caipira na cidade Do sertão sem de saudade Perde o gosto de ir Música Ninguém pode mudar o caipira Música Porque eu sinto por você Porque com caipira na cidade Do sertão sem de saudade Perde o gosto de ir Música 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 Eu tinha medo de encontrá-la E ser reincidente E fraquejar de novo Como antigamente Pelo recomeço Do que teve fim Música Ao vê-la eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei mas tô rindo Doeu mas passou Você está viva Mas morreu pra mim Música O tempo que me abre O tempo que me abre os olhos Me fez despertar Música Ninguém é cego a vida toda Podendo enxergar Música Nosso romance acabou Num passe de mágica Como personagem Dessa história Música Com os namorados As que você quebrou Música A vida não para Por causa que a gente parou Música Música Eu era refém do seu corpo Música 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 Eu sou seu Deus Música E a gente partiu Dividindo Um nós por dois eu Música 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 Você foi embora, mulher desde aquela hora, eu tô à beira da loucura Minha vida era tão doce, de repente acabou-se, hoje só resta amargura Vejo o mal me consumindo, quem sente o que eu tô sentindo, nem mesmo a cachaça cura Se vou pra cesta de gado, bebo, fico embriagado, comento com meus amigos Ô mulher sem coração, eu não sei por qual razão, você fez isso comigo Pra aumentar meu remorso, deixar de beber não posso e te esquecer não consigo Cai a tarde, o sol esconde, quero te ver mais aonde, não sei como te encontrar Tenha ânsia e me consome, troco o seu nome por nome, em tudo que vou chamar Sinto erro e me reclamo, porque nada do que chamo vai servir em seu lugar Tem mulher dos sonhos meus, me reclamou, aqui estou eu pronto pra te receber Quando resolver voltar, solidão vai acabar, eu vou parar de sofrer Tenha certeza, meu bem, que eu nunca amei ninguém, como eu amo você Tenha certeza, meu bem, que eu nunca amei ninguém, como eu amo você Tchau! Mais tempo! Tchau! Eu pensei na natural até a casa da rua E eu nunca me disseu kal 700 anos? ёт, galera da expose-mação à rua Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.